Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Central. E galera, eu estou aqui nesse vídeo pra falar com vocês de novidades no Overwatch. Hoje no começo da tarde, depois do almoço, a gente já teve algumas novidades que foi o novo mapa do Overwatch, que é Junkertown. Vai ser um mapa de assalto, ou seja, é um mapa que a gente vai carregar uma carga. E a gente também teve um curta de animação do Junkert com o Roadhog, que se chama O Plano. Porém, esse curta pareceu mais uma prévia, porque eu acho que eles vão postar mesmo um curta maior na quarta-feira, na Gamescom, em uma transmissão lá no palco mesmo, ao vivo, o novo curta, que eu acho que vai ser mais completo. Isso aí era mais um teaser. Além dessas novidades, a gente vai ter também uma novidade na D.Va. No fórum oficial do Overwatch, o Goodman, que é um designer do jogo, ele publicou que eles estão testando mudanças na D.Va. E não são mudanças apenas de buffs e nerfs, e sim um rework. Rework, pra você que não sabe, é basicamente mudar o personagem, mudar as skills. É basicamente o que eles fizeram com o Bastion, eles fizeram um rework nele. Bom, então eu vou ler aqui pra vocês o que o Goodman falou sobre as mudanças da D.Va, que em breve estarão no PTR. Nós fizemos algumas mudanças significantes na D.Va internamente, e está sendo testada por um tempo agora. Aqui estão as mudanças. A primeira mudança é na matriz de defesa. A energia drenada dela vai ser duas vezes aumentada, vai ser de 2x. Isso significa que o tempo dessa habilidade efetiva foi reduzido em 50%. Ou seja, galera, a habilidade vai durar 50% menos, porém ela vai sugar 2x mais energia, 2x mais dano. Outra modificação que eles estão testando é no jato da D.Va. Agora você pode usar a sua Fusion Cannons, que é a sua metralhadora, enquanto voa. Então, enquanto você está voando com a D.Va, você pode atirar. Mano, que loucura! E agora vem a parte do rework. Eles estão criando uma nova habilidade para a D.Va. O nome da habilidade é Micro Mísseis. D.Va lança em longa distância os mísseis que explodem com um impacto, dando dano em uma pequena área. Essa skill pode ser usada enquanto usa as outras habilidades. Então, galera, a D.Va vai receber uma nova habilidade, que é um Micro Míssel. Eu estou lendo isso aqui e o que me parece é que é parecido com os mísseis da Ultimate da Pharah, porém com um impacto um pouco menor, uma área menor de dano. Ele continua falando que essas mudanças irão permitir que D.Va seja mais agressiva no jogo e aguente mais dano. A matriz ainda é muito poderosa quando bem usada. Ele também fala sobre os mísseis, que combinados com sua skill de voar, permite mais jogadas agressivas, abrindo até uma possibilidade de batalha contra Pharahs. Eles dizem que querem deixar a D.Va mais divertida para jogar. Ele completa dizendo que com sorte, em breve, teremos uma nova atualização no PTR com essas mudanças. Bom, galera, então a D.Va vai receber mudanças em breve. E não são simples mudanças, ela vai receber um rework, ela vai ter uma nova habilidade. E só testando ela agora para saber como que ela vai ficar, se vai ficar boa ou se vai ficar ruim. Assim que ela sair no PTR, eu vou trazer um vídeo mostrando tudo para vocês e testando ela e dando a minha opinião, o que eu achei sobre essas mudanças. Mas enquanto isso, você pode comentar aqui o que você achou disso tudo. Você acha que ela vai ficar boa, que ela vai ficar ruim? Comenta aí para a gente saber o que você acha. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Se você for novo aqui na Central e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Siga também as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Temos Facebook, Twitter, Instagram. Então segue a gente lá que tem muita coisa legal nas redes sociais. Bom, galera, aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Estou indo nessa. Fui! E aí E aí Tchau, tchau.